Tchururu, tchururá, tchururá Tchururu, tchururá, tchururá Já faz tanto tempo, mas ainda lembro de você O corpo te chama, preciso te dizer Eu não quero sofrer mais por esse amor Ah, como eu quero que você pra mim aconteça o que for Vou até o fim Quero te revelar os meus mistérios E me entregar de corpo inteiro Vem meu amor, que eu quero te dar Meu amor, menino, minha estrela guia Eu quero te dar Meu amor, meu amor Vem meu amor, menino, minha estrela guia Eu quero te dar Meu amor, meu amor Vem, menino, minha estrela guia Vem, menino, minha estrela guia Vem, menino, minha estrela guia Meu amor, menino, minha estrela guia Meu amor, menino, minha estrela guia Meu amor, menino, minha estrela guia Vem, eu quero te dar Tururu, tururá, tururá 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 Obrigado.